Vamos fazer rapidão esse evento de inverno aqui, pra gente completar os 80% bem rápido. Vamos começar por esse evento aqui de tirar foto, que é o mais fácil, né? Esse aqui de tirar foto, a gente vai tirar uma foto de qualquer Nissan, né? No castelo de Bamburgo. Muito fácil, vamos lá. Pelo amor de Deus, tá escondido aqui, ó. É isso aí, Jason. É, vou tirar foto aqui, né? Deixa eu mirar aqui pro... Ó, o castelo tá aqui, né? Então... Tirar foto assim, ó. Muito fácil, né? Esse aqui. Beleza, deixa eu ver aqui. Vou pegar um mais easy aqui. Esse aqui também é fácil, né? Esse de pular aqui. É esse aqui, vamos lá. Tem que pular 198 metros. Beleza. Eu vou ficar daqui, ó. Será que precisa? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É 190, né? Ah, não. Muito fácil. Muito fácil com esse carro aqui. Gente, pra quem não sabe, esse carro aqui é o Rimac, você só encontra no leilão, tá? Ah, vamos fazer esse aqui agora? Essa aqui é uma área de velocidade, né? Tem que passar numa média de 177. Ah, aqui é uma área onde temos terra, né? Então, eu vou pegar um carro pra essas condições aqui, né? De rali. Vou pegar um Runge RS200. Então, é melhor ir com um S2, né? Pô, o cara não tinha que estar fantasma ali, não? É um Drivataz, é. É 170. É Runge RS200, classe S2, aí. A tonagem tá compartilhada, tá? Classe S2, acho que um TVR Speed 12 também, ele consegue ganhar esse aqui. TVR Speed 12 é o do celeiro. Beleza, deixa eu ver, esse aqui é o próximo, é esse aqui é um Radar, né? Esse aqui é Easy. Ah, mas esse aqui é no meio do mato, né? Tem que passar 200, 228. Beleza, vou pegar daqui. Vamos ver se o nosso Runge consegue. Sério? Deixa eu ver aqui. Ih, eu tô muito perto, né? Deu bom? Galera aí, meu filho. Nossa, eu dei uma porrada no cara. O cara saiu vazado. Ah, deu bom. Então, Runge RS200, classe S2 é o carro, hein? Ah, deixa eu ver aqui, fazer esse aqui. Hoje a gente vai terminar rápido isso aqui. Classe C, carros de rali. Vamos lá ver se eu tenho. Vamos ver aqui. Tem muita gente vindo para assistir a temporada de inverno, sabia? Faça um show para eles. Três. Tenho que fazer os três eventos. Para depois passar para o próximo. Então, gente, eu vou deixar disponível a configuração de tunagem do Escort RS, tá? 92. Vamos lá. Meu Deus. Vou ter que dar um jeito nessa primeira marcha aqui na próxima corrida. Mas tá bom, né? Tá acompanhando. O carrinho até que é bom na neve. A classe C, né? A classe C não escorrega. Gente, depois eu vou ter que postar... Eu acho que eu vou postar sábado o vídeo de como baixar uma nova versão do Need for Speed Monster Wanted que eu vou deixar disponível para a galera. Pessoal gostou, né? Teve um pessoal aí que teve alguns problemas com a versão que eu deixei disponível. Fala, Álvaro. Boa noite. Tudo bom? Favour. É, o carrinho tá bom. Eu desacreditei da arrancada dele, mas... Tá indo bem, né? Minha tia tinha um desse. Não era essa versão, óbvio, né? Essa aqui é a top. Ela tinha um prata. Nossa, era massa, cara. Esse carro é... Um carro que eu acho bonito pra caramba e eu vejo pouco é o Logos. Logos. Esse evento aqui tá fácil, né? Parece ter uns aí complicados, né? Lá na frente. Tô me descobrindo aí o que tem pra fazer. Bonito aqui, né? Essa baixada aqui me lembra a expansão de... do inverno do... do... Horizon 3. Expansão do inverno do Horizon 3. Deu bom, né? Aqui a gente já tem um probleminha de aderência, né? Principalmente quem joga nos consoles Xbox One e o... Xbox One S. A partir do X a experiência começa a melhorar, né? Tô doido pra pegar logo o novo console, velho. Ah! E parece que tá canseira, né? O... de... de comprar o estoque tá... tá... tá difícil, né? O estoque e tal. A demanda tá... A demanda tá muito alta. Vamos ver, vamos ver. Enquanto isso já tá rolando umas Black Fraude, viu, gente? No Mercado Livre. Cabo 1. Tá rolando umas promoções meio duvidosas. Fica ligado aí. Concluímos aqui o evento. Ganhou um carrinho até interessante pra ver se tem mercado, né? No leilão. Ué, já completamos aqui 50%? Nossa, foi... Esse aqui tá rápido, hein? Pra quem fez o último, né? Olha só, a gente ganhou o carro aqui. Interessante. Ah, completamos 50%, né? Ah... Beleza, 52%. Vamos fazer esse evento aqui pra gente ganhar essa Mercedes E63. É... Evento de Cross, classe A, eu tenho. Beleza, vamos entrar aqui no evento aqui... Três corridas que a gente tem que fazer. Elas estão com ícone branco pra depois a gente pegar outro evento. Eu tenho o SRS4, um carro muito bom pra fazer esse evento. É... Tonagem compartilhada. Vamos lá, tonagem compartilhada. É um circuito? Acho que não. Não. É. É um circuito. Então, gente, eu vi lá na Kabum um monitor lá R$ 800,00, tá? Mas eu acho que não compensa, não. Pelo preço que eu paguei no meu, meu monitor 1.100,00. Aí você acha um lá de... um pouco inferior a taxa de... de atualização. Perfeito que não compensa. O meu foi 1.100,00. Ele tem... É... Ele tem um MS 144 GHz. É GHz, não. É... É... A frequência dele, né? O... Rats, é. 144 Rats. E esse que tá vendendo na Kabum tá pedindo R$ 800,00. Ele é 75 Rats. Ele custa R$ 800,00. Aí eu acho que não compensa, não. Salve! Agora eu respondei, gente. Tamo junto. Peraí. Eu acho que não compensa, entendeu? Gostei de fazer essa corrida aqui com esse carro. Só sei que eu acho que esse ano... Acho que esse ano vai ser muito difícil rolar uma... uma promoção assim, sabe? Ah, eu sei que dia 11 do 11 tem promoção, né? Fica ligado, gente. Dia 11 do 11 tem promoção no AliExpress. Aí lá compensa, né? Porque lá a gente tá comprando fora. Lá não tem Black Fraud. Lá tem a Black mesmo. Aí compensa, né? Comprar um produto assim, tá? Um... Um kit... O pessoal tá... Tá muito em alta, né? Os kits de... De Xeon, né? O processador Xeon tá muito em alta os kits. Nossa, eu não vou ficar olhando o chat agora, não. Pera aí. Eu falo que não vou olhar e dar aquela espiadinha. É... Tá tendo muita promoção, cara, de Xeon lá. Eu achei muito interessante. São computadores que têm um desempenho interessante, né? E um preço legal, né? na casa dos R$500,00, R$600,00 e tal. É... Você pega um... Um computador aí com a... com a memória de DR4 e tal. Aí tem que ficar ligado, né? Olha direitinho lá as especificações da loja, o feedback do pessoal que compra, né? Terminamos aqui, concluímos. Concluímos. Espera aí só um minuto. Deixa eu ver. Show de bola, Mercedes. dona. Essa Mercedes aqui, ela é rara? Ah, deixa eu ver aqui. Vamos fazer esse evento aqui de cross? É cross, né? Classe C. Ah, vamos ver aqui esse evento. Não. O que eu tô falando é claro que tá. Não. Galera, vou deixar disponível essa turnagem aqui da... da RAM 2017, tá? Pra vocês. Vamos lá. Ó, tá boa a turnagem. Não falo mal de ninguém. Vixe, eu... Tem que segurar a marcha, hein? Nossa, cara. Essa corrida aqui, eu lembro dela no... no lançamento do jogo quando eu peguei, mano. Essa aqui tem uma cara que eu não corro, viu? Esse tipo de carro aqui, ele é muito bom pra fazer cross, né? Eu vejo que eles têm muito mais estabilidade. pelo menos a gente... as caminhonetes aqui, elas têm uma finalidade, né? É engraçado o meu deco. Eu tinha... a... a Ubisoft, né? Ela tinha me dado o deco pra me jogar antes. Aí eu aproveitei, não, vou fazer uma live. Ai, ai. Pô, o jogo é bonito pra caramba, mas a física é meia louca, velho. Ela não... não... Nossa, o... o... o Need o Need for Speed perto do... do Decor é simulador. O Need, cara. Nossa, correr de caminhonete lá é muito engraçado. mas eles, assim... a Ubisoft, a gente tem que dar os parabéns, né? Que a Ubisoft, ela evoluiu muito do... olha isso! Ela evoluiu muito do primeiro deco para o segundo, né? Evoluiu muito. São excelentes jogos. em termos de história, o problema desses jogos aí é só a física, né? Jogo de tiro, eu vejo que a galera, sempre que aparece um jogo de tiro, a galera compra, instala, joga, se diverte, tá? Agora um jogo de corrida pode ser o que for. Se não tiver uma física legal, dura poucos meses, já era. Vamos ver aqui o que que, né? Ah, eu até esqueci o que que ia dar aqui nesse evento. Ah, um... Né? Esse carro aqui não presta para nada, porque eu não vi nenhum rival nenhum. Completamos aqui, né? Completamos esses eventos aqui, né? Eu vejo que o pessoal fala, Mucca, eu completei todos os eventos e não deu. Talvez eu acho que a pessoa não completou os anteriores, né? Eu acho que é isso, porque não tem como, né? Se a pessoa fez tudo aqui, tem que subir o nível, né? Tá fazendo alguma coisinha errada aí. Vamos entrar aqui e ver o que... Vamos fazer esses desafios. Eu até esqueci de olhar na loja do Forzaton o que tem. A Stradale é um carro bom, né? Eu não sei quanto que ela custa na loja, mas se for cara, muito cara, compensa a pessoa levar a Stradale. Esse carro aqui, toda hora a gente ganha ele, né? Pelo menos eu. Então, pra mim não é interessante meus pontos só acumulando, porque eu não vi nada de interessante ainda aqui. Ah, então vamos fazer isso aqui, né? Ah, espero que não seja, não tenha muita coisa chata aqui. Adquire pilote uma Forge Ranger Raptor. Beleza, vamos lá. Então, peguei minha Ranger Raptor. A tonagem dela já está compartilhada, tá? É só pra pegar ela e dar uma acelerada, né? A gente já completa o primeiro aqui. Show de bola. Realize 10 habilidades de aterrissagem forçada. Beleza. Deixa eu colocar aqui as habilidades aqui pra mim aquela habilidade ali, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui. Vida Extra. Essa habilidade que é muito importante pra quando eu errar eu conseguir fazer. Cadê a aterrissagem forçada? Ah, foi. Eu fico só olhando lá pra ver se dá certo. Ó, de novo, hein? Deu outra. É uma combinação de salto com destruição, né? Entendi. Então, aqui é o lugar, cara. Deu certo, né? Show de bola. Realiza uma habilidade de... Tô no barril. Tô no barril. No aeroporto dá pra fazer essa aí, não dá? Ah, de prima, pai. Cara, Valamuca, você conhece o dono de On Song? Conheço, eu sou o pai dele. Vamos ver a próxima aqui, meu. Deixa eu ver. Vencer cinco? Cinco eventos, gente. Pô, mais cinco eventos. Caraca. Cinco arrancadas, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Tem uma arrancada aqui que é bem pequena, cara. Aqui, ó. Cinco arrancadas. Eu posso repetir? Ah, se eu posso repetir é melhor ainda. Bora. Tornou o barril. Tornou o barril. Tornou o barril. Beleza. Só repetir, né? Toda hora. Beleza. Beleza, amigos. Completamos. Eu achei que a gente ia ganhar mais pontos aqui do backstage, mas não ganhou nada, né? Ganhou um abraço. Beleza, completamos aqui o restante. Pra mim, não vi nada aqui de interessante. Eu vi o pessoal andando com esse carro aqui ontem. É um Ford GT70. Não vi vantagem. Esse Toyota aqui também não tem vontade de ter ele, não, tá? Então, pra mim, tá ótimo. esses eventos aqui. Show de bola.